O que é isso? 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 Que é isso? Olha só! Ela joga A rápida Mexa e a poupa Vem devagar Ela joga A rápida Mexa e a poupa Vem devagar Joga, joga, joga Joga, 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 joga Ela joga a rabita, mexe a cor bem devagar Ela joga a rabita, mexe a cor bem devagar Joga, 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 joga Joga a popa chacoalhando Tem minha popa chacoalhando Senta a popa chacoalhando Vai quicando e agachando Joga a popa chacoalhando Joga a popa chacoalhando Joga a popa chacoalhando Vai quicando e agachando Bola e tô aqui Essa dança todo mundo tá fazendo O movimento é sucesso No momento o vozinho tá mandando As alas se balançando Puxa a bregadeira E vem com a popa chacoalhando Joga a popa chacoalhando Tem minha popa chacoalhando Senta a popa chacoalhando Vai quicando e agachando Joga a popa chacoalhando Tem minha popa chacoalhando Senta a popa chacoalhando Vai quicando e agachando Joga a popa chacoalhando Tem minha popa chacoalhando Senta a popa chacoalhando Vai quicando e agachando Joga a popa chacoalhando Tem minha popa chacoalhando Senta a popa chacoalhando Vai quicando e agachando Boizinho, Boizinho, Boizinho Bola, eu tô aqui Essa dança todo mundo tá fazendo movimento Quer sucesso do momento O Boizinho tá mandando, faz a passe balançando Puxa a bregadeira e vem com a popa chacoalhando Joga a popa chacoalhando Tem minha popa chacoalhando Senta a popa chacoalhando Vai quicando e agachando Joga a popa chacoalhando Tem minha popa chacoalhando Senta a popa chacoalhando Vai quicando e agachando Joga a popa chacoalhando Tem minha popa chacoalhando Senta a popa chacoalhando Vai quicando e agachando Joga a popa chacoalhando E tem minha roupa chacoalhando E senta a roupa chacoalhando Vai quipando e agachando Quase que eu caio na ilusão Na ilusão Mas vi que aquilo lá não era pra mim Tô invejando meu cordão Top e jeitão Mas se quiser ter um Liga pro boizinho Os cria sempre na fusão Da contenção Cuspindo fogo igual o Charizard Fazendo papo de milhão De milhão Igual talão não paro mais de subir Boy Sabendo que eles querem o papel Minha cara agora tá no jornal Não sei com a ligação do meu pai Achando que tá tudo normal Até dia não me deu um troféu Quando fui campeão nacional Agora quer me fazer de réu Infelizmente eu sou imortal Minha mente segue blindada Minhas lágrimas já caíram Foram mares de desespero Que afogaram meus inimigos Agora tudo tranquilos Agora tudo tranco e liso Aquela nuvem negra passou Aquele jovem negro bingou Mas foi por pouco Quase que eu caio na ilusão Na ilusão Mas vi que aquilo lá não era pra mim Tão invejando meu cordão Porto injetão Mas se quiser Vem me ligar pro boizinho Os cria sempre na função Da contenção Fusquindo fogo Igual os chars aqui Fazendo papo de milhão De milhão Igual balão Não paro mais de subir Boy Não paro mais de subir Não tem como cair Vão me chamar de playboy Pra não dizer que eu venci Nasci sem medo de altura E nada é alto pra mim Cês são padrinho do balão Não sumiu pra depois subir Hoje é dia de assalto Então vou roubar o hype pra mim Tipo GTA roubando seu carro Eu vou dirigir Ganhando respeito Fama e dinheiro Sexo abril Trazendo a verdade Até o primeiro dia de abril Projeitado Procurado Cinco estrelas Na cidade Na favela Voltas Volta a rua Fez um novo rei Comentário Nas esquinas Sério Início pra chacina Visionário Tão louco Mas foi por pouco Quase que eu caio na ilusão Na ilusão Mas vi que aquilo lá não era pra mim Tão me invejando Meu portão No bom digitão Mas se quiser Vem me ligar pro boizinho Os cria sempre na função Na contenção Cuspindo fogo Igual Charizard Fazendo papo de milhão De milhão Igual balão Não paro mais de subir Boy Ele estava em um veículo Que foi parado No poder amaral e choro O rapper não era o motorista do veículo Ele estava só com o passageiro Mas já foi com a polícia Quando o governo estadual Ele estava com uma bucha de maconha E começou a falar palavras de paz do calão Começou a fazer Tivem na causa e respeito Ex拿chen os policiais Os policiais O chute Vel�itting Eu sou feliz Lef Sanders Devam Lș 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 L Republicans Lș 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 Tchau.